E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Matias, também aqui no extremo sul da capital paulista A gente é andando e conhecendo o lugar E você, eu fico impressionado com a habilidade da galera, pessoal De montar o estabelecimento e ter tudo o que você precisar nesse estabelecimento Pessoal, eu tô aqui no Bom Sabor, que é uma mini padaria, pessoal Padaria e mercearia E não é só padaria e mercearia não Vou sete horas da manhã, tem pãozinho quente Pra você levar a galera pra escola pra ir bem com o café reforçado, né? Só que aqui também, pessoal, você vai encontrar também, pessoal Produtos que você precisa pro seu dia a dia Vale muito a pena, amor legal Muito bacana, gente E ela também é consultora também, pessoal, de perfume Ou seja, se você precisar aí de avó, boticário Você pode entrar em contato com ela Essa aqui é a Debra, né, Debra? Isso, é isso Debra, quanto tempo você trabalha mais ou menos aqui? Já tem um ano, já tem um ano e meio Mas já tem uns 40 anos, já era propósito de Deus, tá, gente? Glória a Deus! Olha aí, tá vendo? Pessoal, que hora que você abre aqui? Que hora que você abre? Eu abro aqui às 6h30 da manhã e fecho às 6h30 da noite Seis e meia da manhã já tem pão? Tem Pessoal, então você vai levar seu filho às 7h30 da manhã pra escola Que vai pegar peru, ele pode vir aqui às 6h30 Tomar aquele café reforçado pra ir pra escola Bem legal, né, moça? Beleza Bem bacana, pessoal, bem legal Já conheci aqui, já me surpreendi É muito legal, muito bacana Então, a partir de hoje, avisa a galera Que pensou em comprar, pensou em bom sabor E o outro? O sabor não tava bom, não Agora aqui tá, tamo junto, é nóis Falou, foi Tchau, tchau, tchau